Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre pecuária leiteira. Hoje falando sobre a formação da raça girolando. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Esse é o canal Portal da Pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento apenas curtindo o vídeo, inscrevendo no canal e compartilhando essa aula para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Formação da raça girolando. Pessoal, eu vou mostrar aqui as diferentes estratégias de cruzamento para a formação da raça girolando. Essa é a opção A. Eu pego o touro holandês, cruzo com vaca gir, ou em simino, ou através de monta natural. Touro holandês em vaca gir, eu vou ter a fêmea meio sangue holandês, meio sangue gir. Isso quer dizer o que? Tem 50% de sangue holandês, 50% de sangue gir. Por denominação, o sangue holandês vem primeiro. Então sempre vai ser a vaga meio sangue holandês, 3 quartos holandês. Então, eu vou ter aqui a fêmea. Fruto desse cruzamento aqui, vai vir uma vaca meio sangue holandês, meio sangue gir. Ou seja, 50% de sangue holandês, 50% de sangue gir. Numa futura aula, eu vou te ensinar a identificar os diferentes graus de sangue. Que é uma vaca meio sangue, que é uma vaca 3 quartos, que é uma vaca 5 oitavos. Então, em cima dessa novilha meio sangue, dessa vaca meio sangue holandês gir, eu vou jogar o touro holandês de novo. Então, o holandês em cima da meio sangue. Eu vou ter a vaca 3 quartos holandês, 1 quarto gir. A vaca 3 quartos holandês, já tem em torno de 75% sangue holandês e 1 quarto gir. E eu vou identificar, eu vou te ensinar em uma outra aula, como identificar uma vaca 3 quartos. Como diferenciar uma vaca meio sangue de uma vaca 3 quartos, ok? E de uma vaca 5 oitavos. Para você ver a importância dessa aula, né? Que eu vou ensinar a você a diferenciar uma vaca meio sangue de uma vaca 3 quartos para uma vaca 5 oitavos. Para poder direcionar os seus cruzamentos, tá? Então, em cima dessa vaca 3 quartos, nessa opção A, eu jogo um touro 5 oitavos. E eu vou ter, por aproximação, uma vaca 5 oitavos holandês, 3 oitavos gir. E fazendo o cruzamento do touro 5 oitavos com a vaca 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético da raça girolando, que é o PS puro sintético. Então, nessa primeira opção, touro holandês em cima de vaca gir, eu vou ter a fêmea meio sangue holandês, meio sangue gir. Em cima da meio sangue, eu boto o touro holandês, eu vou ter uma vaca 3 quartos holandês, 1 quarto gir. Em cima da vaca 3 quartos, eu vou jogar o touro 5 oitavos holandês, 3 oitavos gir. Então, touro 5 oitavos em cima de vaca 3 quartos, eu vou ter a vaca 5 oitavos por aproximação. Vaca 5 oitavos holandês, 3 oitavos gir. Cruzada com o touro holandês 5 oitavos, 5 oitavos holandês, eu vou ter o puro sintético girolando. Então, o puro sintético girolando é o touro 5 oitavos em cima de vaca 5 oitavos, tá? Essa é a primeira opção. Na segunda opção, eu jogo o touro gir em cima de vaca holandesa, eu vou ter a fêmea meio sangue holandês, meio sangue gir. Em cima da meio sangue, eu jogo o touro gir, eu vou ter a vaca 3 quartos gir, 1 quarto holandês. Como eu falei, por denominação, sempre o sangue holandês vem na frente. Então, 1 quarto holandês, 3 quartos gir, tá? Essa vaca já tem em torno de 75% de sangue gir. Em cima da vaca 3 quartos gir, eu jogo o touro holandês. Aí eu vou ter a 5 oitavos holandês, 3 oitavos gir. Toro 5 oitavos com vaca 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético da raça girolando, puro sintético, tá? Segunda opção, touro gir em vaca holandesa, meio sangue. Touro gir em vaca meio sangue, eu vou ter a vaca 3 quartos. Toro holandês em vaca 3 quartos, eu vou ter os 5 oitavos com 5 oitavos, puro sintético girolando. Opção C, touro holandês em vaca gir, vou ter a meio sangue holandês, meio sangue gir. Toro 3 quartos holandês em cima de vaca meio sangue, eu vou ter os 5 oitavos. Toro 5 oitavos com vaca 5 oitavos, puro sintético girolando. Você vê que usando o touro 3 quartos numa vaca meio sangue, eu acelero a formação da raça, né? Eu já acelero a formação da raça, eu elimino aqui um cruzamento, né? Então, nessa opção C aqui, usando o touro 3 quartos em cima de vaca meio sangue, eu já acelero a formação da raça. É por isso que existem touros provados, tanto 3 quartos como o touro 5 oitavos. Porque o touro 3 quartos, ele ajuda a acelerar a formação da raça. Se o touro 3 quartos em cima de meio sangue, eu já produzo a vaca 5 oitavos. 5 oitavos com 5 oitavos, eu formo o touro sintético girolando. Por isso que eu encontro no mercado, né? Touros provados, semi de touros provados, tanto 3 quartos como 5 oitavos. E opção D, touro gir em vaca holandesa, meio sangue holandês, meio sangue gir. O touro 5 oitavos na vaca meio sangue, eu vou ter os 5 oitavos por aproximação. Então, 5 oitavos com 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético girolando também. Eu elimino a necessidade do outro cruzamento aqui. Então, touro 5 oitavos em cima de meio sangue, eu vou ter os 5 oitavos, 3 oitavos, 5 oitavos holandês, 3 oitavos gir. Por aproximação, o touro 5 oitavos com fêmea com vaca 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético girolando. Que é a raça girolando. Então, quais são os cruzamentos mais utilizados com touro girolando 5 oitavos ou puro sintético? Então, se eu pegar um touro 5 oitavos e jogar na vaca 7 oitavos, eu vou ter uma vaca 3 quartos. Touro 5 oitavos holandês, que é o puro sintético girolando, em cima de vaca 7 oitavos holandês, eu vou ter uma vaca 3 quartos. Touro 5 oitavos em cima de vaca 3 quartos holandês, eu vou ter a vaca 5 oitavos, por aproximação. Touro 5 oitavos em vaca 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético girolando. Touro 5 oitavos em vaca meio sangue, eu vou ter a vaca 5 oitavos, por aproximação. Vaca 5 oitavos com touro 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético girolando. Então, 5 oitavos com vaca 7 oitavos, 3 quartos. 5 oitavos com vaca 3 quartos, eu vou ter 5 oitavos. 5 oitavos com vaca 5 oitavos, eu vou ter o puro sintético girolando. Aqui eu vou ter a vaca 5 oitavos por aproximação 5 oitavos com vaca meio sangue Eu vou ter a vaca 5 oitavos por aproximação de sangue também Aqui mostrando um touro 5 oitavos Por isso que vai apresentar touros com os diferentes graus de sangue Porque o uso do touro 5 oitavos ele acelera a formação da raça Jogando um touro 5 oitavos numa fêmea meio sangue Eu já tenho uma vaca 5 oitavos por aproximação Um touro 5 oitavos é o puro sintético girolando Algumas fotos de alguns touros aqui Touro 5 oitavos, touro 5 oitavos Depois eu vou ensinar como identificar os diferentes graus de sangue 5 oitavos, meio sangue E aqui o cruzamento utilizado com um touro 3 quartos Se eu pego um touro 3 quartos com uma vaca 3 quartos Eu vou ter uma vaca 3 quartos Se eu pego um touro 3 quartos com uma vaca meio sangue Eu vou ter a vaca 5 oitavos Por isso que eu utilizo o touro Eu encontro sêmen de touros Eu faço teste de progene de touros 3 quartos A associação girolando faz teste de progene Tanto de touro 3 quartos como de touro 5 oitavos Eu uso de touro 3 quartos Esse sim vai acelerar a formação da raça Usando o touro 3 quartos em fêmea meio sangue Eu vou ter uma vaca 5 oitavos Então eu encontro disponível aí touros 3 quartos e touros 5 oitavos Apesar do 5 oitavos ser o puro sintético girolando Os 5 oitavos que é o puro sintético girolando Touros 5 oitavos em vaca 5 oitavos eu vou ter o puro sintético Mas por acelerar a formação da raça Eu tenho também disponível touros 3 quartos Para venda e sêmen e teste progene desses touros 3 quartos Porque eu uso de touros 3 quartos em vaca meio sangue Acelerar a formação da raça dando a vaca 5 oitavos Então alguns touros 3 quartos aqui Alguns touros 3 quartos E o uso de touros 3 quartos Acelerar a formação da raça Então é importante você saber De diferenciar as vacas meio sangue Das vacas 3 quartos Das vacas 5 oitavos Porque na formação da raça Vai ter esses 3 graus de sangue aqui Até pra você poder saber o que você vai jogar Eu quero ter uma vaca meio sangue Eu quero jogar um touro 3 quartos Pra mim ter uma vaca 5 oitavos E no seu rebanho Quem tem muitas vacas Às vezes pode confundir Se o rebanho não é registrado Se não tem um controle Uma escrituração zootécnica bem feita Às vezes o produtor fica na dúvida De qual touro jogar Aquela vaca qual grau de sangue Se o produtor não tem essa informação ainda Eu vou ensinar Como identificar uma vaca meio sangue Uma vaca 3 quartos Uma vaca 5 oitavos Observando apenas a sua parte morfológica Será um assunto da próxima aula Que eu já vou gravar em seguida aqui Então é importante saber identificar os animais meio sangue 3 quartos e 5 oitavos Pra poder orientar nos seus cruzamentos Então aqui nós falamos sobre formação da raça girolando Com os diferentes Seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando Explicando as diferentes estratégias Para a formação da raça girolando Que é o mestiço leiteiro brasileiro Temos várias opções 4 opções de formação Opções de uso de touros 5 oitavos E uso desses touros 3 quartos Para acelerar a formação da raça Os touros 3 quartos Eles são utilizados Para acelerar a formação da raça Já que um touro 3 quartos Em cima de vaca meio sangue Eu tenho a vaca 5 oitavos 5 oitavos com 5 oitavos Eu tenho o pulo sintético girolando Então eu mostrei Essas diferentes estratégias Para a formação da raça Mostrei alguns touros 3 quartos Alguns touros 5 oitavos Eu sou o professor João Gonçalves Neto Sou zootecnista Consultor pecuário palestrante Esse é meu e-mail de contato Eu quero te dar um e-book de graça De presente Eu quero te presentear Um e-book de graça Você quer ganhar um e-book de graça É só você mandar um e-mail para mim Jgmzot76.gmail.com Solicitando o seu e-book Que vai de graça no seu e-mail Ou você pode entrar também No site pecuarialucrativa.com E você apenas clicando lá Eu quero ganhar um e-book Você vai receber um e-book de graça Na sua casa No seu e-mail Eu mando diretamente no seu e-mail Um e-book de graça Basta você mandar um e-mail para mim Jgmzot76.gmail.com Falando Eu quero ganhar um e-book de graça Ou entrar no site Pecuarialucrativa.com E clicar lá Eu quero ganhar um e-book E você vai ganhar um e-book Inteiramente de graça Como eu sempre falo Produtor bem informado É produtor que ganha dinheiro É produtor de sucesso A nossa missão aqui É levar informação de qualidade Gratuito ao produtor rural Contribuindo assim Com o desenvolvimento Da pecuária nacional Você pode contribuir Com esse desenvolvimento Apenas curtindo o vídeo Escrevendo no canal E compartilhando Essa informação Para que o maior número de pessoas Possam ter acesso Ok? Mas que eu sempre falo Um abraço Sucesso sempre E até a próxima aula Que eu vou explicar direitinho Como identificar uma vaca Meio sangue Três quartos e cinco oitavos Um abraço